Graças a Deus, cumprimentos amados irmãos e ouvintes com a santa paz do rei Jesus, quem tem o prazer em cumprimentar a todos com a paz, seu irmão em Cristo, presbítero Júnior, estamos aqui uma vez mais para orar em favor da sua vida e também da sua família, eu creio que Deus manifestará o milagre na tua vida em nome do Senhor Jesus, também desde já quero convidar você para se inscrever em nosso canal no YouTube onde estamos orando, estaremos consagrando a nossa vida e Deus em favor das multidões que vão estar participando conosco. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixamos aqui o link do canal para você entrar e se inscrever e ser também abençoado pela presença do Espírito Santo de Deus. Imagine só, alguém que você não conhece e Deus levantou para orar em favor da tua vida. Jesus está preocupado com a sua vida, Jesus está preocupado com a sua família, por onde você anda, como você tem vivido, o que você tem sentido, o que você tem passado. Jesus está preocupado com a tua vida e neste momento eu quero convidar você, eu quero orar em favor da tua vida. Vamos orar ao Senhor, ao nosso Deus. Momento de oração. Glorioso Deus e maravilhoso e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença, meu Pai, aqui estamos, Senhor, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já me coloco diante de Ti, como eu tenho me chegado em oração, ó Pai, em súplica e em todo o tempo, meu Deus, no Espírito e orando ao Senhor, ao nosso Deus com perseverança, porque somente o Senhor pode, meu Pai, agir, Senhor, em favor das nossas causas, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, Senhor, é verdade, e diante do Senhor, me coloco de joelhos dobrado, para pedir o perdão divino na minha alma, na minha vida, e em favor, Pai, de todos quanto, Pai amado, também tem seu nos acompanhado, através, Deus, Senhor, da oração, ó Deus, Senhor, que em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor possa agora, neste momento, ó meu Pai amado, alcançar, meu Pai, os Teus filhos, o Teu povo, que tem, Senhor, apresentado, ó Senhor, os Seus propósitos, meu Deus, os Seus pedidos, olha aqui, Senhor, eu apresento a Ti esses pedidos, meu Pai, quantos pedidos, quantas pessoas, Senhor, tem acreditado, e aqui, Senhor, de todo o meu coração, porque é um prazer, Pai, orar, meu Deus, em favor das multidões, ó Pai, que tem nos acompanhado, aqui, Senhor, no Facebook, ali no WhatsApp, e também, Senhor, ali no canal do YouTube, Senhor, aonde estaremos, meu Pai, em consagração e em genjum, Senhor, em oração, meu Pai, em favor, meu Pai, do Seu povo, porque temos, Senhor, um propósito, um desejo, meu Pai, de alcançar as vidas, e ajudar aquelas pessoas que necessitam de ajuda, meu Pai, e por isso, Senhor, eu lhe clamo na Tua presença, alcance essa pessoa agora, vai atraindo, Senhor, este ouvinte, vai atraindo, Senhor, esta pessoa, Pai, que está no alcance, meu Deus, da oração, alcança, Pai, esta pessoa agora, que está abrindo, ó meu Deus, esse link, meu Deus, aleluia, para poder ouvir a oração, cura, Senhor, esta pessoa enferma, esta pessoa, Pai, que está com problema, ó meu Pai, amar na sua saúde, na sua vida, toca, meu Pai, esta pessoa, ó meu Deus, que está aclamando pelo seu casamento, pela sua vida, pela sua família, pelo seu companheiro, esta pessoa, Pai, que clama, pela porta de um bom emprego, que clama, Senhor, para que o Senhor possa restaurar a vida espiritual desta pessoa agora, que também, Senhor, está passando por essa dificuldade, meu Pai, e não consegue encontrar, meu Pai, amado, a saída, mas a saída é o Senhor, meu Pai, o Senhor e a nossa saída, Tu és o nosso braço forte, Tu és a nossa bandeira, Senhor, e eu lhe suprico na Tua presença, ó meu Pai, de oração, pois não me canso, meu Pai, de me colocar diante do Senhor, eu não me canso de orar ao Senhor, em favor, Pai, o Teu povo, que incansavelmente tem nos acompanhado, meu Pai, ó meu Deus, através da oração, e esta semana, Pai, eu creio, Senhor, assim como o Senhor tem falado, vai ser a semana da vitória, a semana da conquista, para aquela pessoa que crê, Senhor, ajuda esta pessoa, Pai, conquistar, ajuda esta pessoa a alcançar, meu Pai, e conquistar, meu Pai, do Espírito Santo, ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, repreenda todo o mal, repreenda, meu Deus, toda a fúria do adversário, o inimigo, que se levanta, para tentar, de toda forma, atrapalhar e impedir o Teu povo de alcançar, Espírito Santo, a promessa, ó meu Deus, a Tua presença, a Tua graça, a Tua glória, o Teu Espírito Divino, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu levanto as minhas mãos aqui, ó meu Pai, sem ir e nem contenda, eu levanto na Tua presença, eu me levanto diante de Ti, ó meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para orar, Pai, em favor da massa humana, em favor dos ouvintes, em favor, meu Pai, dos Teus filhos, que está acompanhando na Sua cidade, ó meu Pai, no Seu país, no Seu bairro, olha esta pessoa, meu Pai, ó meu Deus, que pede, que clama a Ti, Senhor, e meu Deus poderoso, eles estão certos de clamar ao Senhor, porque o Senhor deixou escrito, registrado em Tua palavra, clama a mim, e respondeste-ei, e anunciar-te-ei, coisa grande e firme, que não sabe, é a Tua palavra, o Senhor deixou registrado, e este hermano, esta hermana, esse jovem, esta pessoa, ó meu Deus, que está no alcance de nossa voz, Pai, atrai a multidão, atrai o Teu povo, atrai o Espírito Santo, porque eu creio, ó Pai, que a Tua presença, ela está conosco, o Teu Espírito Santo está presente, eu acredito, meu Deus poderoso, que o Senhor já está repreendendo, envia o Teu anjo poderoso de encontro a esta pessoa agora, e vai repreendendo Satanás, repreenda o inimigo, repreenda o adversário, repreenda todo o mal agora, eu te expulso, Satanás, saia desta casa, saia desta vida, saia agora do caminho desta pessoa, saia agora, vai caindo por terra agora, vai queimando no Jesus, manda fogo no inimigo agora, que tenta impedir esta pessoa, é de alcançar a Tua promessa, de alcançar uma vida, uma vida restaurada na Tua presença, o seu relacionamento, o seu casamento, a sua vida espiritual, esta pessoa que clama pela causa da justiça, pela cura da enfermidade, Espírito Santo que clama, olha aí, ó Pai, pelo seu relacionamento, é verdade Pai, eu entrego na Tuas mãos, este moço por nome Senhor, aleluia Pai, eu entrego na Tuas mãos, este moço Senhor querido, esta pessoa Pai amado, que clama Espírito Santo pelo seu relacionamento, é verdade, toma Maria Luísa, Luísa na Tuas mãos, ó meu Deus que pede oração, ó meu Deus pelo seu companheiro, meu Pai amado Rodolfo, Pai, para que o Senhor possa restaurar, ó meu Deus querido o seu relacionamento, restaure Espírito Santo, entra com providência Pai, em nome de Jesus Cristo vai tocando o coração daquele moço, vai alcançando aquele moço através da oração, ó Pai alcança Espírito Santo, alcança Deus maravilhoso, eu creio, alcança e vai tomando frente, repreenda todo mal, vai restaurando, eu creio, eu creio Senhor, toma Sirlene Marinho em Tuas mãos, visita a sua vida e também, meu Deus, a sua família, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma Valéria Santos em Tuas mãos, que pede oração pelo Ricardo, Senhor, e a sua família visita, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, toma em Tuas mãos, Marina Holanda Dias, na Tuas mãos, visita, meu Deus a sua família, em nome de Jesus Cristo, Pai amado e querido Alexandre Cardoso, Alexandre Cardoso, visita, em nome de Jesus Cristo, Pai, ó meu Deus, a sua vida e também a sua família e todos quantos, Pai, está ouvindo, participando da oração, essa pessoa que está sendo atraída, atraído para esta oração, ó Pai amado, neste momento, que está passando pelo momento difícil na sua vida, envia o seu anjo agora na sua casa, Pai, e vai repreendendo o diabo, repreenda o demônio, repreenda o diabo, repreenda Satanás agora, Espírito Santo, e visita esta casa, visita esta família, este local de trabalho, ó esta pessoa aí, ó Pai, neste local de trabalho, passando por essa dificuldade, porque está sendo perseguido, meu Deus, abra agora, aleluia, abra o céu, ó Pai, em favor desta pessoa agora, abra o céu, Espírito Santo, e repreenda todo o mal agora, toca na saúde deste homem, toca na saúde desta mulher, repreenda toda a enfermidade, repreenda todo o mal, Espírito Santo de Deus, ó Pai querido, eu lhe clamo na tua presença, toma Senhor, ó meu Deus, meu tia Milton, nas tuas mãos, ó Pai, toca na sua saúde, toca na sua vida, toca nas vistas, Espírito Santo na pressão, vai tocando Deus de glória, vai tocando Espírito Santo, toca na vida dele, Pai, repreenda toda a enfermidade, repreenda todo o mal, em nome de Jesus Cristo eu creio, pinga uma gota do teu sangue, na vida do teu filho, na vida do teu povo, que está acompanhando, meu Deus, a oração, está crendo, ó Pai, no teu milagre, ó meu Deus, aleluia, louvado seja o teu santo nome, eu levanto as minhas mãos a ti, Senhor, aleluia, ó meu Pai, levanta tuas mãos, em favor, Pai, deste ouvinte, levanta tuas mãos em favor desta pessoa agora, que está passando pelo momento difícil em sua vida, que está sendo perseguida injustamente, ó meu Pai, estende as tuas mãos agora sobre esta vida, e vai dando o teu livramento, vai dando o teu escape, vai livrando de todo o mal, Espírito Santo, empa com providência divina, eu lhe clamo, eu lhe clamo nesta hora, vai tocando, repreenda todo o mal, e vai, Senhor, ó meu Pai, fechando, ó meu Deus querido, repreendendo este laço, fechando este caixão, ó meu Pai amado, para esta pessoa que foi jurada de morte, vai repreendendo agora, vai repreendendo, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu repreendo todo o mal, sai todo o mal agora, sai todo o mal desta vida, sai todo o mal desta casa, sai todo o mal desta família, em nome de Jesus Cristo, ó Deus maravilhoso, eu tomo posse, meu Pai, da tua bênção, eu tomo posse, Pai amado, o poder da oração, ó Pai, eu tomo posse do teu milagre, ó Pai, na minha vida, ó meu Pai amado, que este ouvinte possa tomar posse, ó meu Deus, através da oração, porque eu creio, tu és fiel, ó Pai, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, meu Pai, ó meu Pai, o que seria de nós, Senhor, se não fosse a cobertura, meu Deus, especial e positiva do Espírito Santo, o que seria de nós, Senhor, se não fosse a tua presença, o que seria de nós, Senhor, se não fosse a tua piedade, a tua misericórdia e a tua compaixão, Espírito Santo, alcança o teu povo e manifeste, meu Deus, a tua bênção, ó meu Pai, a tua vitória, ó meu Deus, fica conosco, porque a tua presença, ó meu Deus, é especial em nossa vida, confirma a vitória na vida dos meus amados irmãos e ouvinte, aonde quer que esteja, participando da oração, Senhor, confirma a tua bênção e a tua vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, que Deus possa abençoar a sua vida, aonde quer que você esteja participando da oração, porque eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso, grande na tua vida, através da tua fé, creia no milagre de Deus, tome posse da oração, do poder da oração nesta noite, na tua vida, em nome do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a todos. Eu sou o Presbítero Júnior, estou aqui, quero orar pela sua vida e pela sua família, fique na paz, e até a próxima oração, em nome do Senhor Jesus.